que tem 37 anos, teve 14 óvulos e em D3 chegou a 8 embriões e D5, 2 embriões. Tem endometriose, implantou apenas um embrião e o outro disse que escureceu. Isso é um problema do laboratório, ela ficou um pouco cismada. Tinha bastantes embriões no D3, então não foi tão ruim até D3. E D3 a D5, existem algumas outras dificuldades, pode ser laboratório? Os laboratórios têm seu fator também, infelizmente os laboratórios têm seu fator, mas em um laboratório que tem seus anos, seus controles, provavelmente não seja só isto. Aí existe, fragmentação do DNA, informação genética dos embriões, várias coisas para a idade, né? E outra coisa, meninas, não é todo mês que vocês vão ter óvulos perfeitos. Existem momentos nos quais vocês podem ter óvulos perfeitos, mas o espermatozoide, que em geral é escolhido pelo biólogo, se ele é bonito. O espermatozoide, ele não é sentido pelo óvulo, para o óvulo escolher. Então a maioria é feita ICSI. A gente pode ter colocado espermatozoides que geneticamente não eram bons, com óvulos que sim eram bons. E a gente pode não ter embriões. Eu sou muito claro e às vezes muito mais transparente do que vocês gostariam de saber. Mas essa é a realidade, uma realidade básica e às vezes podemos ter ciclos com resultados muito ruins e você faz no mês seguinte e é totalmente diferente. Mas cuidado, sempre, estilo de vida nos dá muitas respostas a isso. Ah, meu marido é fumante, eu estou com sobrepeso, consumo refrigerante, friseira antes, tudo isto tem efeito na qualidade e nos resultados. Então, vamos lá.